Se aí é o capitão das Forças Armadas dos Estados Unidos, conhecido como Capitão Pedrinho que está vindo atrás de Cleitinho após descobrir sobre sua saída da prisão. E com ele vem Billy Calcinha e sua esposa Fátima Vassoura. Eles são uma dupla imparável e estão dispostos a pegar Cleitinho e o colocar na prisão. E eles vão precisar de um guia, pois não conhecem o Brasil. E então o sargento Marquinho Relâmpago está movendo suas tropas e esperando eles chegarem. E enquanto isso, Cleitinho está promovendo seu amigo Negão 007 por ter tirado ele da prisão. Negão agora vai ser gerente de todas bocas de ração de Cleitinho junto com o Zezinho Boca de Fumo. E Vitinho Playboy conseguiu informações que o capitão Pedrinho, Billy Calcinha e Fátima Vassoura estão chegando no Brasil. E avisou Cleitinho para ele se preparar. Cleitinho mandou o Juninho Fogueteiro ficar de olho na fronteira e qualquer movimento estranho é para avisar Cleitinho. E então Jubileu Faísca moveu os caramelos até a fronteira para proteger e não deixar que ninguém passe.